Música Música Vamos fechar os olhos para orarmos Música Senhor Deus, paz, que Deus nos dá Amém que hoje me siga, que agora vim a cruz, para a redenção dos seus pecados, para o Senhor nos desistir, para o Senhor nos desistir da vida, como ministro da Conjetos, em nome do Mestre do Batismo, em nome do Pai, do Filho e do Senhor. Amém. Amém. Dias e três. Dias e três. Dias e três. Dias e três. Obrigado.